E aí, pessoal, tudo bem? Podcast nos dias. Vamos aqui, ó, bater aquele papo descontraído, uma coisa leve sobre política. Política tá no nosso dia a dia. Eu só falar, vamos introduzir a política no meu dia a dia? Pelo contrário, você está introduzido na política. E, para você ser uma coisa mais leve, você precisa entender, você precisa discutir, mas sem aquelas palavras difíceis. Às vezes as pessoas colocam cabresto e nós não conseguimos entender o que é política, mesmo estando inseridos nela. Por isso o podcast veio aqui para falar de uma forma bem descontraída e ser agradável aquilo que nós temos e vivemos no dia a dia. Vem aqui que hoje nós falaremos de um assunto muito importante. Direita, esquerda. Existe só isso? A política está polarizada apenas em direita e esquerda? O que é centro? O que é centro-direita? O que é centro-esquerda? Qual a importância dos partidos de centro-esquerda? O que é a política centro-esquerda? Por isso, hoje, nós vamos conversar com Peterson Juan, um cara extremamente político, que sabe desmembrar bem o que é e vai explicar para nós o que é ser uma política centro-esquerda e como esse viés, de que forma trabalhando isso, a população ela tende a melhorar cada vez mais. A qualidade de vida tende a melhorar cada vez mais com uma política certa, uma política honesta e uma política ideal, socialista. Tudo bem, Peterson? Como você está agora? Obrigado pelo convite. Estou muito bem aqui descontraído, porque o papo aqui eu sei que é informal e sabendo que a gente pode falar o que a gente pensa, que a livre manifestação, que é o direito da imprensa, que é o direito da liberdade. Hoje, a gente está no dia 9, mas o dia 7, dois dias atrás, do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Quero parabenizar todos os jornalistas, todas as pessoas que levam a imprensa, a notícia, pela imprensa, a notícia, a informação, de forma correta, porque o que nós temos visto aí é uma deformação da informação ou puramente mentira, que são as famosas fake news. Isso atrapalha até das pessoas entenderem o que é a política do dia a dia, como disse o nosso mestre aqui, o Tiago. É isso aí. E, ó, sem perder tempo, vamos lá, por quê? Esse tema é muito importante, eu acho legal, porque você vai nas regiões, vamos dizer que hoje a política é dividida em dois extremos. Dizem que na classe A, nas partes mais abastardas, a direita impera, na classe mais desfavorecida, C e D, ali é totalmente esquerda, mas não é assim que as coisas funcionam. Nós temos um grupo coeso que forma a política como um todo. Eu tenho certeza. Não é? É isso aí. E você, você já milita há muito tempo na área política. Então, por exemplo, você já atuou no IPEM, você é um grande expoente na advocacia, o PPS é o partido que hoje... É o Cidadania hoje. É o Cidadania, né? Ó, legal, essas mudanças são importantes. Por quê? Às vezes a pessoa vai chegar no dia das eleições, ela vai ali procurar um folhetinho, um santinho, ela não tem uma opinião formada. Mas por que ela não tem uma opinião formada? Porque não se cria uma formação política nas pessoas. Perfeito. Então, essa é a oportunidade de mostrarmos pra ela o que é a política, quem é você, pra que ela tenha essa assimilação, ela tenha esse contato com o seu carisma, que ela vem entender e no dia das eleições ela escolher de forma correta o seu candidato. Perfeito, é isso mesmo. Então, dá uma clareada, me explica. Eu ainda não sei sobre isso, eu sou extremamente ignorante a respeito disso. Imagina. Me explica como que é. Tiago, simplesmente desde a sua história da Revolução Francesa, que teve lá os três pilares, né? Liberté, igualité e fraternité, que a gente leva pela República até hoje, que é ter fraternidade, ter liberdade, né? E a legalidade, todos os atos da administração pública, que é o Estado, tudo tem que ser dentro da lei, porque uma coisa é você viver a vida civil, faz tudo que a lei não proíbe, mas na vida prática da administração pública, você só pode fazer o que a lei permite. Então, essa dicotomia de esquerda e direita, que vem lá dos gerundinos e que dividia os mais de posses de terra e poder da antiguidade e as pessoas que eram puramente mão de obra, que eram os serviçais, vem do Brasil isso com a sua colonização, os senhores de engenho, os poderosos com a igreja católica, que a igreja católica tem um cartório mais antigo do mundo, porque você pode não encontrar dados em determinados cartórios do dia a dia. Se você for buscar na igreja católica, lá ela vai ter grandes registros. E ela ajudou a formação do Estado no Brasil. E essa fala de esquerda e direita, eu acho que a gente tem que parar com isso. Isso daí não leva a vida das pessoas para melhoria, qualidade de vida. A gente tem que pensar em respeitar o dinheiro público, respeitar as pessoas, a liberdade das pessoas e mais, a nossa Constituição, que tem o nome de Constituição Cidadã, ela imperou a dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa tem que ter moradia, a pessoa tem que ter o seu mínimo de sobrevivência, que são as necessidades primárias. Ninguém está falando que a pessoa tem que ser sócia de um clube, que a pessoa tem que ser proprietária de um veículo, mas ela tem que ter dignidade no seu dia a dia, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que essa questão de esquerda e direita, o MDB lá atrás brigou pela redemocratização do país, depois surgiram outros partidos, que nem eu fui do PPS, que hoje é cidadania. Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, com muito orgulho. Ah, você é esquerdista? Não, eu não sou esquerdista. Eu penso no social, é uma educação de qualidade, é uma saúde pública de qualidade e eficiente. Não adianta uma pessoa ter um diagnóstico de oncologia, de câncer, necessitar de um tratamento oncológico do departamento, seja qual for o hospital, de oncologia, e esse exame só poder ser feito depois de seis, oito meses. Até lá ela veio a óbito. Então, isso não é dignidade. Então, nós temos que brigar para que as pessoas tenham acesso à educação. Brigo por uma educação em ensino integral, no contraturno profissionalizante, com capacitação técnica, porque nem todos os jovens nasceram para estudar, viu, Tiago? Para ser médico, para ser advogado, para ser economista, para ser enfermeiro. Mas ele pode ter uma aptidão que, na praticidade, ele vai se identificar com um curso de capacitação que, ao final do ensino médio, ele já é um profissional e possa atender vagas em grandes indústrias, empresas e seguir a sua vida sem ficar tendo que se rebaixar a serviços que ele mesmo não está apto a fazer, que é o que sobra para os nossos jovens hoje. É ser entregador de iFood, pedalando o dia inteiro. Isso não é dignidade humana. Então, gente, eu acho que aqui o Tiago abriu a oportunidade para a gente dizer que essa eleição 2022 vai ser uma eleição polarizada, mas as pessoas que consigam sair das bolhas analisem os projetos, a história das pessoas e que pensem que precisam melhorar a qualidade de vida e cuidar das pessoas. Se cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar do saneamento básico, cuidar dessas questões que levam qualidade de vida para a pessoa, é ser de esquerda, eu sou progressista. Mas se quiserem me titular como de esquerda, não tem problema, porque eu sempre vou prezar pela pessoa, pela saúde, pela educação e, seja o que for, nós temos que mudar o rumo desse país, temos que sair da contramão, como o homeschooling, o único projeto que o governo que está aí aprovou na Câmara Federal com relação à educação. É um atraso, um retrocesso. Por quê? Porque o homeschooling tira a criança do ambiente escolar, Tiago. A Laila não vai conviver com pessoas da mesma idade dela, respeitar a hierarquia que é o professor, aprender a viver em coletividade, praticar algumas atividades que é só na escola que vai ter e não na casa dela. E mais, a gente que combate a pedofilia e combate os crimes de abuso e violência com as crianças, aí que nós não vamos mais identificar esses crimes. Por quê? Porque quando a criança é diagnosticada, detectada que ela está sofrendo algum abuso, quem sempre levanta e vai investigar, Tiago, é o professor. Agora, se ela não vai para a escola, não vai ter professor, não vai ter a possibilidade de saber que ela está sendo violentada dentro das suas casas. Por quê? Porque sempre é o pai, o padrasto, o tio, o avô, alguém próximo, o vizinho. Então, deixa aqui meu recado. Nós precisamos ter processos de evolução, não de retrocesso. E nós nessa bolha aí de esquerda e direita, e de esquerdista, e de bolsominion, que todo mundo diz, o Brasil está indo ladeira abaixo. É verdade. Hoje as discussões, elas são direcionadas para as pessoas, para os políticos, e não estão tendo tanta atenção aos problemas sociais, realmente. Assim, eu vejo que você já militou e já trabalhou, tanto no lado executivo, como você tem uma vivência prática, no lado do legislativo também. Com o que nós temos hoje, com o aparelho estatal que nós temos hoje, é possível só fazer alguns ajustes e alcançar o tão sonhado bem comum? Ou não? Você acha que deveria parar, dar um stop, vamos começar do zero e reformular a máquina pública? Como que você consegue ver isso hoje? Dá para você aproveitar o que já foi feito, ajustar umas peças e falar, olha, a população ela tem que estar em primeiro lugar. E ainda dá para você utilizar a educação, saúde, mudando algumas coisas para atender ou não? Está totalmente num caminho, sem volta, vamos parar por aqui, dá para incrementar, dá para criar novas coisas, novos produtos, novos equipamentos públicos para poder atender a população. Você acha que hoje, do jeito que está, tem como continuar e só mudar umas vertentes ou não, você acha que tem que parar e começar do zero, uma nova política, na sua visão. Na sua visão. O que um povo quer saber é isso. Não adianta a gente também conversar e falar aquilo que vai agradar um político ou outro. Aqui a gente está para falar com a população. E você tem uma experiência prática que é legal. Às vezes eu converso bastante com pessoas que atuam no terceiro setor, já foram subprefeitos, secretários, mas você já tem uma vivência prática totalmente diferente. E é isso que eu queria explorar contigo. Por quê? Às vezes as pessoas estão ali e falam, em quem eu vou votar esse ano? Eu estou vendo um brigar com o outro, um tentar arranhar a imagem do outro, mas o meu problema, ninguém está falando sobre isso. É isso mesmo. Então, o que você acha? Dá para continuar com o time mudar alguma coisa ou tem que parar e começar do zero? Olha, o AI-5 deixou uma marca muito ruim no nosso sistema federativo. Vamos fazer uma comparação. São Paulo tem 44 milhões de habitantes. O Ape tem 800 mil habitantes, equivalente à cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Só que os dois estados têm a mesma representatividade em Brasília. E três senadores cada estado. Aí está o problema que a gente vive do Pacto Federativo, que nós precisamos muito realizar. Nós temos que criar a proporcionalidade que tenha, no mínimo, um quarto paulistas. Por quê? Porque nossa população representa um quarto da nossa população no Brasil. As reformas estruturantes que o Brasil precisava desde a virada do século não aconteceram. Administrativa, sempre beneficiando militares e o poder judiciário. Isso não é isonomia. Isso não é igualdade. Então, como é que a gente vai reformar algo que sempre tira da balança determinadas categorias e o resto segue o que deve ter que ser alterado? A reforma tributária. Duas PECs, a 110 e a 45, se juntaram, virou uma coxa de retalho. Esse governo aí conseguiu piorar o projeto que já vinha do governo do Michel Temer e não vai sair a reforma administrativa e nós somos grandes pagadores de impostos e não vê isso retornar no serviço público de qualidade. Então, Tiago, eu digo que nós temos que fazer um novo Pacto Federativo no Brasil. dar o que é de direito a cada estado, a sua população e não os impostos que a gente recolhe aqui em São Paulo, como exemplo, a cada R$ 10,00 retornar apenas R$ 2,60 e os outros R$ 7,40 ficar na mão de Brasília, porque o custo Brasília é muito grande para o Brasil. Então, nós temos que fazer um novo ajuste, ajuste institucional de reforma estruturante, seja ela administrativa, tributária, tivermos a reforma da Previdência, que ainda não é a perfeita, mas pelo menos avançou. Então, a minha indagação aqui é quem fará isso? Será que os que já estão lá farão? Ou nós vamos ter que criar um novo poder constituinte e começar do zero, como o Tiago aqui mencionou? Isso ainda eu não sei, porque nós passamos por um momento muito delicado na nossa democracia. A cada dia, uma ameaça, uma enxovalhada de denúncias vazias e mais. A hora que começa a colocar um poder contra o outro, vai contra até a própria Constituição, porque ela foi feita para os três poderes viverem harmonicamente, harmoniosamente. Então, essa harmonia não existe mais. A gente tem visto o Congresso de um jeito, o Executivo de outro, e o STF, que representa o Judiciário, sendo patinho feio na ordem do dia. Então, eu acredito que nós temos que dar resposta agora, dia 2 de outubro, nas urnas, escolhendo pessoas que tenham condições, o Tiago, que possa discutir o Brasil com seriedade, que possa discutir o país com qualidade de vida, com democracia, porque a democracia é a única ferramenta que a gente vai combater a desigualdade social, não é a autocracia que a gente tem visto aí, o Estado sou eu. Não, o Estado são três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E se eles não estiverem convivendo de forma harmônica, Tiago, nós vamos ter o Brasil cada vez mais de ladeira abaixo. Exatamente, uma coisa que eu tenho levantado bastante, muito, e vocês têm acompanhado, é a profissionalização da política. O que seria a profissionalização da política? É você começar a analisar e você escolher com critérios, critérios objetivos. Hoje, se você for trabalhar, pensa, eu estou procurando emprego, você é empresário. Então, eu te entrego um currículo, mais 50 pessoas te entregam currículos. Você vai mandar para uma equipe técnica, ou você mesmo vai pegar, vai analisar aqueles currículos, vai buscar, procurar fatores objetivos para poder escolher quem é o melhor candidato. Uma vez escolhido, você convoca, faz uma entrevista, você conhece realmente quem é aquele candidato, dá uma oportunidade e começa a fiscalizar. Se começarmos a colocar esse padrão na política, só que aqui é o inverso. Aí, a população é quem vai analisar os currículos e vai escolher. E aí, você começa a escolher o seu candidato com fatores objetivos. Por exemplo, em poucas palavras, em poucos minutos que nós temos aqui, você já demonstrou que realmente você conhece o que é a máquina pública. Então, se você sentar numa cadeira do legislativo, você vai fazer projetos de leis mais objetivos, você vai conseguir entender o que é a população, você sabe transitar e conversar com a direita, esquerda, centro-esquerda, direita, centrão. É diferente quando a pessoa escolhe o seu candidato apenas por uma emoção. Perfeito. Ah, saiu no YouTube, tem lá 50 milhões de seguidores, olha, me identifico, essa pessoa fala palavrão como eu, essa pessoa desencarnada como eu. Mas, peraí, poxa, essa pessoa vai tomar decisões que vai refletir na nossa vida. Não há profissionalização. Acho que quando nós começarmos a entender que a política, ela é também uma questão profissional, e você passar a escolher com critérios objetivos, fica muito mais fácil depois você cobrar. Aquela pessoa que realmente, ela nasce para ser política, porque ser político é um sacerdócio. É uma missão. É uma missão. As pessoas encaram que a política é um meio de roubar. Não, é porque quem está lá, quem está sendo escolhido, está sendo escolhido de forma errada. Está vendo como uma oportunidade. A política, na verdade, é uma missão de fazer o bem ao próximo. Então, quando você tem esse senso crítico, e começa a escolher melhor os seus candidatos, fica muito mais fácil. O que você acha, hoje, no cenário atual que nós temos aqui em São Paulo, você acha que ele está defasado? Você acha que São Paulo, hoje, está bem administrado, mas poderia melhorar? Ou você fala, não, São Paulo, por você ser de São Paulo, eu acho que está indo realmente no caminho errado. Dá para a gente melhorar muito, mas se nós acertarmos agora algumas coisas. Você se colocando hoje, se você fosse o governador ou o prefeito de São Paulo, você analisando São Paulo, você vê certos problemas. E na sua cabeça você fala, olha, se atuar dessa forma, se tomar certas decisões desse jeito, esse problema específico tem solução. Você consegue mentalizar isso? Com certeza. Consegue? Com certeza. Então, você quer participar agora do quadro Prefeitando? Com certeza. É? Claro. Então, pessoal, vamos para o quadro Prefeitando. O momento do podcast em que você tem a caneta, você vai identificar o problema e você vai contribuir com uma solução. Esse é o quadro Prefeitando. E olha, tenho dito que está chegando aos celulares, aos computadores de muitas autoridades. Está sim. Toda semana tenho recebido feedback positivos de autoridades, prefeito Ricardo Nunes, os vereadores que têm assistido e têm gostado demais. Então, esse quadro, eu digo que é de utilidade pública sim. Então, Peterson, vou passar a caneta para a sua mão e vamos começar o quadro Prefeitando. Então, vamos lá. Quadro Prefeitando, só que agora vou colocar você numa saia justa. Vamos nos concentrar apenas. Por quê? Dizem que o Estado, ele deveria se preocupar apenas com três pilares. Saúde, educação e segurança pública. Então, eu vou escolher aqui um dos três temas e você vai poder exercer o seu mistério de administrador em cima desses três temas. Um desses três temas. Vamos ver... Quer escolher? Melhor. Vamos lá. Vamos falar sobre... Saúde. Saúde. Saúde pública. Vai lá, Peterson. Pois é. Saúde pública, terceiro setor, os hospitais filantrópicos são fundamentais na execução da saúde pública no Brasil. onde eu acho um descaso, onde teve seu primeiro contrato, convênio, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, de 1543, sendo o terceiro setor. E só depois de muitos anos, teve uma disciplina, uma lei que disciplinou o terceiro setor no Brasil, que é a 13019 de 2014. Até então, eram só feitos os convênios com a 116 da lei de citação. Para você ver a importância e o descaso de ter uma legislação específica. Mas não para por aí. O orçamento público, ele sempre está previsto no ano, o que ele vai arrecadar e o que ele pode gastar. Então, eu acho que tem situações que devem ser priorizadas, como o orçamento do transporte público. Nós temos que abrir parcerias, parcerias públicos-privadas, a PPP, para que você desonere o município de São Paulo e pagar bilhões por ano de subsídio ao transporte, aonde poderia estar indo para a saúde pública. A Santa Casa, deixa um recado aí, e um apoio a todos os hospitais filantrópicos da cidade de São Paulo. Elas estão fechando as portas, porque não aguenta mais o repasse ser o mesmo. A atualização da tabela SUS não existe. Os insumos subiram a inflação com valor vertiginoso. Medicamentos, mais de 500% em alguns. Então, a demanda aumentou com a Covid, e o repasse é o mesmo. Então, a saúde pública não tem como dar solução sem recurso, sem a humanização da saúde pública no Brasil. E em São Paulo não seria diferente. Então, se eu fosse o prefeito de São Paulo, destinaria todo o meu orçamento possível para a saúde pública, para resgatar a saúde aqui na cidade. Acabar com a fila de catarata, cirurgia de catarata, acabar com o exame voltado à oncologia, a exames específicos e cirurgias. Zerar as filas que existem em São Paulo. E dar todo o suporte para esses hospitais filantrópicos não se fecharem as portas. Porque se as santas casas fecharem as portas, é a morte da saúde pública no Brasil. E mais, falando de saúde, colocaria de forma preventiva que já existe um programa Saúde na Escola do Governo do Estado na cidade de São Paulo. Porque a educação tem que ter um pilar de três ferramentas. Cultura, esporte e saúde. Criança com saúde é criança com aprendizagem. Criança que vai absorver o ensino, o conhecimento. Então, toda criança, quando chegar numa UPA, numa OBS, num hospital, com as tecnologias que hoje a gente tem de gestão, que as prefeituras têm que fazer uso delas, um prontuário eletrônico, aonde toda criança é mapeada desde a sua matrícula na escola e quando ela chegar num posto para ser atendida no hospital, saber se ela é alérgica, se ela é epilética, se ela já passou por cirurgia, se ela tem diabetes. Isso é forma de prevenção. Junto com a saúde da família, claro. Mas isso é forma de trazer a educação dentro dela, a saúde, o esporte e a cultura. Então, Tiago, se eu fosse prefeito, faria de tudo para o subsídio do transporte vir próximo de zero. Sei que às vezes não dá, mas o mínimo possível. E esse recurso, ser investido na saúde, porque hoje nós estamos no sinal vermelho com a saúde e as pessoas morrendo nas filas e muitos não chegam nem a fazer exame. Isso não é dignidade humana, isso não é cuidado na nossa população. Eu não penso em ser prefeito. Com essa oportunidade, eu falei aqui minhas ideias, mas eu posso ajudar muito como pré-candidato a deputado estadual em 2023. Pô, legal, legal. É isso aí, ó. Mas você vê, o gerir a coisa pública é uma coisa nossa. O prefeito, nós colocamos o prefeito lá para nos representar. Mas nada impede que contribuamos também com essas ideias. E quem sabe não chega no prefeito Ricardo Nunes e ele acaba adotando, fazendo algum plano de governo e utilizando essas ideias. E ele, Tiago, não te cortando, eu tenho ouvido falar que ele é uma pessoa de diálogo, viu? Uma pessoa que ouve, que tenta não errar, porque é fácil falar quem não está com a caneta. Mas quando você está com a caneta, tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade e a maior parcela de tudo isso para dar certo é o diálogo. E eu tenho ouvido falar dele como sendo um bom administrador que ouve as pessoas. Então, queria deixar esse recado ao prefeito Ricardo Nunes e parabenizá-lo por essa abertura e diálogo, que é o que a gente precisa. e a nossa sociedade precisa. Como também disse o Tiago aqui hoje, política é para político, não é para aventureiro. Isso é. E é de diálogo, sim. Já teve situações no quadro prefeitando que ele me deu feedback. Falou, Tiago, ouvi, achei interessante, já passei para a equipe. Então, isso ele é, antenado e de diálogo. Isso daqui, eu tenho certeza que vai chegar nele também. Legal, Tiago. Ó, pessoal, esse é o quadro prefeitando, onde nós temos a oportunidade de contribuir um pouquinho a mais, não só com as críticas, mas com ideias. E torcer para que essas ideias virem realmente planos de governo. Espero você aqui também, viu? Faça como o Peterson, se prepare, porque um dia você estará aqui, nós vamos conversar a respeito, hein? o quadro prefeitando para vocês. E aí, Peterson? Então, agora, para mim aqui, se apresenta. Por quê? Eu vi em várias oportunidades, situações, você falando pré-candidato, pré-candidato, e eu vi que você tem essa imagem do político nato, do político de missão, de sacerdócio, Então, não querendo fazer campanha, pessoal, porque aqui a gente não está para fazer campanha. Aqui a gente está para levantar a democracia, para valorizar o ser humano, a dignidade da pessoa humana, buscar reduzir as desigualdades sociais. E um modo de você dar dignidade à pessoa é você respeitar a história e quem ela é. Então, para que você seja essa pessoa, hoje, espelho de muitas, mostre quem é você. Quem seria o Peterson Juan? de onde veio, qual a sua trajetória e o que você pretende, qual a sua missão mais para frente para ajudar a valorizar ainda mais o ser humano. Tiago, a gente é paulista, eu vim do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara, 270 quilômetros da capital, vim para estudar, aonde acabei sendo acolhido por essa cidade que ela é magnífica, ela que é a maior capital nordestina fora do Nordeste, então, imagina o resto, a gente está aqui numa cidade que impera a diversidade, e eu gosto muito, é viver com as diferenças, é aprender, e eu vim para estudar, me formei, vim para fazer pós-graduação, me preparar para concurso, mas logo já recebi um convite por causa da vida política de exercer um papel no gabinete da Secretaria de Serviço de São Paulo, que lá cuidei da eliminação pública, do serviço funerário e da coleta de lixo do município, ali eu já vi a magnitude da cidade de São Paulo, saindo dali, fui para a Secretaria de Justiça, aonde eu fiquei em 2009, ao lado do secretário, e pude colaborar com a lei do tabagismo, a lei do antifumo, que ninguém pode fumar em ambiente fechado, isso foi uma grande satisfação ter no meu currículo, ter participado ali na Secretaria de Justiça naquele momento, fui em 2009 para a autarquia vincular a Secretaria de Justiça, que é o IPEM, Instituto de Pesas e Medidas, que é o órgão delegado do IMETRO Brasil, vincular a Secretaria de Justiça do Estado, ser diretor jurídico, lá eu fiquei até 2014, em 2014 saindo de lá, fui para Cajamar ser secretário de Justiça da cidade de Cajamar, com muito orgulho de pegar uma cidade ao lado de São Paulo, na região metropolitana, muito industrializada, com uma riqueza magnífica também, perante o seu número de população, e pude colaborar muito com a cidade. Saindo de lá, fui para Guarulhos, ser secretário de Fazenda, aonde também levo comigo, porque a Justiça Social se faz com Justiça Fiscal, como secretário de Fazenda, pude equacionar ali as dívidas do município, cheguei no município, tinha um tratamento de água, lá, Tiago, de 2,38% de esgotratada. Isso não pode, reflete na saúde, reflete na educação, falta de saneamento já não dá mais, e falar de despoluição do Rio Tietê sem cuidar do saneamento da cidade de Guarulhos, é inócuo. Então, com a dívida que o SAI tinha de 3,8 bi com a Sabesp, nós fizemos uma paralisação junto ao DEP, para que não pagasse mais o precatório que estava impagável, fizemos todo o trabalho de PDV, que é programa de aposentadoria voluntária com os funcionários, todos os funcionários que a Sabesp iria aproveitar, os que iriam ficar pela prefeitura, ativo, passivo, dívida ativa, que os contribuintes tinham com o SAI, que passaria para a Sabesp. Então, todo esse trabalho jurídico e financeiro, participei ativamente, e no final de 2018, o governador Marcio França já estava no Palácio dos Bandeirantes, nós passamos o SAI de Guarulhos para a Sabesp, tornando uma vida saudável, com menos 3,8 bi nos cofres da prefeitura. Com isso, eu, já em 2017, verifiquei que o aeroporto, aquele monstro no meio da cidade, não pagava IPTU. É, mas por que que não paga IPTU? Não, porque é infra-aero, não, não, não é infra-aero. Em 2012 começaram as concessões. Então, se em 2012 começaram as concessões, já era atividade econômica ali, empresas que faziam parte do consórcio, levantamos uma tese, levei o estudo a fundo, em 2017 mesmo lançamos o IPTU do aeroporto que está sendo discutido e eu tenho certeza que quando chegar no STF, na decisão final da disputa judicial que hoje está a Grua Airport com a Prefeitura de Guarulhos, a Prefeitura de Guarulhos se tornar a vencedora dessa ação e a Grua Airport terá que pagar uma fortuna que isso vai reverter em qualidade de vida para a população e também ajudar em obras e mobilidade urbana daquela população que está lá atrás do aeroporto no lado oposto da rodovia Presidente Dutra e o centro da cidade. Então, são essas ações que me levaram a decidir a minha pré-candidatura. hoje eu estou no Senado tenho que me descompatibilizar agora, Thiago, esse mês até pela minha pré-candidatura a deputado estadual em São Paulo mas eu digo a vida pública realmente está no meu sangue é uma missão às vezes você é político não, nós somos missionários porque cuidar da vida das pessoas não é fácil e muito acontece de uma ação ser menos prejudicial do que uma omissão então, gente ao invés de ficar reclamando denunciando apontando o dedo se coloque tenha coragem de vir fazer alguma coisa para a população porque a omissão acarreta prejuízos e danos irreversíveis mais do que talvez uma ação errada é o que eu digo errar é natural das pessoas mas se a gente tem diálogo ouve busca o entendimento dentro das divergências até ocorrer a convergência da matéria saem coisas boas é por isso que eu gosto de política é por isso que eu gosto da democracia e de diálogo e com isso hoje já estou com 46 anos preparado me sinto para enfrentar qualquer mandato qualquer tema qualquer debate porque o Brasil precisa de progresso o Brasil precisa reagir retrocesso vamos virar a página a partir de 1º de janeiro de 2023 isso aí obrigado Peterson uma coisa que você falou na questão da omissão pessoal tudo é um ponto de vista você votar nulo você votar branco não deixa de também ser uma omissão quando você deixa de escolher uma pessoa em quem você vai acreditar ah mas aí você matou eu não acredito em ninguém não acredito porque você não busca conhecer quem são os candidatos e aqui no podcast nos dias a nossa intenção é mostrar quem é a pessoa é todo mundo que vem é candidato mas também não podemos impedir as pessoas que venham de serem candidatos o importante é você conhecer quem aqui está você conhecer quem fala com vocês e aí sim o mais importante ter um conhecimento diferente do que a política de forma clara e objetiva tenho certeza que você abrilhantou demais você esclareceu para muitas pessoas o que é a política nos dia a dia então Peterson te agradeço eu que agradeço obrigado Tiago obrigado mesmo por você ter vindo e olha você não sabe como você criou valor tem a diferença de preço e valor podcast nos dias não tem preço tem valor e você aumentou ainda mais o valor desse programa muito obrigado obrigado você Tiago pelo convite eu acho que a liberdade de manifestação tem que perdurar enquanto a gente estiver aqui respirando porque a democracia é isso é direito de falar direito de se manifestar direito de ouvir e debater porque é sem isso não vai ter solução nenhuma e não vamos ter o combate à desigualdade social que cada dia temos visto aumentar no nosso país então Tiago parabéns aí pelo podcast que tenha brilhantado na relação com a sociedade de levar a informação como ela precisa ser levada e nos dias já está sendo um grande sucesso parabéns obrigado e vamos juntos vamos lá é nóis pessoal nos dias daqui pra aí daí pra cá o importante é estarmos unidos a mente sã e a política no nosso coração abraço pessoal vamos Tchau, tchau